A culpa não foi minha amor, foi das estrelas Me pegou de bobeira, puxa, fui me apaixonar Foi o destino que traçou, não é brincadeira E até na mente, princesa, irei te amar Dançou, eu parei, desceu, eu babei Subiu, te beijei e me apaixonei Contigo fiquei, a noite toda te amei Foi gostoso demais, que delícia eu pirei Que maravilha A culpa não foi minha amor, foi das estrelas Me pegou de bobeira, puxa, fui me apaixonar Foi o destino que traçou, não é brincadeira E até na mente, princesa, irei te amar A culpa não foi minha amor, foi das estrelas Me pegou de bobeira, puxa, fui me apaixonar Foi o destino que traçou, não é brincadeira E até na mente, princesa, irei te amar Dançou, eu parei, desceu, eu babei Subiu, te beijei e me apaixonei Contigo fiquei, a noite toda te amei Foi gostoso demais, que delícia eu pirei Que maravilha A culpa não foi minha amor, foi das estrelas Me pegou de bobeira, puxa, fui me apaixonar Foi o destino que traçou, não é brincadeira E até na mente, princesa, irei te amar A culpa não foi minha amor, foi das estrelas Me pegou de bobeira, puxa, fui me apaixonar Foi o destino que traçou, não é brincadeira E até na mente, princesa, irei te amar 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 E até na mente, princesa, irei te amar